Música Pessoal tudo beleza com vocês? Estamos de volta aqui no Far Cry Primal pessoal E hoje a gente vamos fazer uma missãozinha Tem uma missãozinha aqui do Windia perdida Deixa eu ver se é isso aí Procure pelo caçador Windia desaparecido Na caverna de ossos E depois tem isso daqui Mas eu não sei se a gente vai fazer essa Ou então depois a gente pode Tomar uma basezinha aqui, beleza? Então é, pera aí, parece que está tendo alguma coisa Deixa eu chamar o meu tigre aqui Levou minha tela Parece que já Já deu beleza Então vamos ver aqui Se tem como a gente fazer uma viagem Pelo menos aqui perto Aqui ou aqui Dura que aqui é gelo Então vou fazer uma viagem rápida pra ali Então vamos lá Faz bastante tempo pessoal Que nós vamos trazer o Far Cry Primal aí pro canal É... Se vocês quiserem aí que eu continue trazendo Vocês estejam comentando e... E também se vocês quiserem aí que eu... Traga com o Face Scan Só informar aí, beleza? Descer aqui Descer aqui pra baixo Ô caramba Descer pra cima não dá também, né? O outro botão do mouse Vamos lá Já estamos no chão Beleza Vamos lá Faltam... 350 pés Pra gente chegar lá O que é aquilo ali? Vem, 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 tigre Tô ouvindo um piseiro aqui Escorrega Vem... Bosta, véi É... Vem agora, filho Que é assim Pra cá Ó, tem uma missãozinha aqui também Deixa eu ver qual que é essa... Daqui é o que? Matar fera É, o problema é saber qual que é a fera, né? Chega lá um ursão grandão Aí complica Não, onde? Tô ouvindo uns... Não, vamos aqui por cima Já vou catar essa pedrinha Beleza Vamos lá Aqui ali é... Aqui ali é parceiro Tá em guerra com alguém? Ele tá atacando algum bicho aí, véi Vamos ver qual que tá sendo Qual que foi, cara? Ah, correu pra lá Ele tá caçando também Vamos pra lá Vamos fazer aquela missão? Quer flor vermelha? É... É que é bom, pessoal Que se o... Se o... Se a nossa fera Nossa, véi Mata, 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 mata Não, não Deixa, deixa quieto Vem pra cá, vem É foda que essa missão vai ser no gelo, cara Olha só Vai caramba, aí Visão de caçador Aqui, ó Espécie Estão marcando aqui Beleza Vamos avançando O tigre também tá farejando Temos que ficar Usando a visão de caçador Pra gente ver o rastro, né? Porque assim a visão Os pés estão aqui Mas a gente Tem que prestar muita atenção Pra conseguir ver Vou ter que usar o... Vou botar a capa aqui, ó E atirar fogo Beleza Aqui, ó Pra frente O dano Ele foi pra esse lado aqui, ó Aqui, ó O tigre tá vindo aqui abaixado também Nossa, velho O bagulho aqui foi louco, hein Vai que sobe aqui? Ai, caramba Como que eu vou fazer isso, cara? Toca, deixa eu fazer mais um tacap Beleza Acabou a madeira também Beleza Nós não precisamos muito se preocupar O tigre também Vou fazer Ô, caramba Vou dizer a flecha à toa, bicho Beleza Matei a fogo aqui na flecha É tigre dentro de sabre, velho Então, tigre dentro de sabre aqui também Tensão, hein Tá Tem essa coisa aqui Eles tão vindo por onde? Ó, vai vir um aqui, ó Tem um que ele tá aqui, ó Aqui, ó Pega, pega, pega Já era Esse tigre já era Tem só mais um ali embaixo Tomou na face Beleza Conseguimos Deixa eu me curar aqui Curar meu tigre Deixa eu pegar o tacap Pra atirar fogo nele Deixa eu curar ele aqui também Que ajudou nós Demais Carinhozinho Caramba, velho Foi tensa Tem que catar pelo menos Algumas flechas aqui Que eu não sei se a gente vai Vai precisar delas E perdi bastante flecha, cara Uma luta foi Foi da hora Nossa, tigre matou Matou bastante Leão das cavernas Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Boa pra gente Nada Ainda bem que eu trouxe Trouxe o tigre junto com a gente Porque senão aquele Aquele dente de sabre lá Ia dar um trabalho Legal, hein Beleza Já fizemos essa Essa missão Beleza Eu acho que a gente pode Vamos catar um pouco de De madeira Pra gente fazer umas Pra habilidade nova Aqui Vamos dar uma olhada aqui Nas habilidades que tem disponíveis Esfola Nocaute com revista Isso daqui Vamos pra essa Ó, já tô liberando Aqui eu já liberei tudo Praticamente Agora só falta Agora só tem um porém, né Bom, agora a gente vai pelo Caminho reverso aí Fazendo Caminho contrário Vem, tigre, vem Vem que eu preciso Do C, cara Vamos sair dessa Essa área mais fria Aqui Opa Inimiga aqui, ó Já era os dois Deixa eu ver o que Que eles tem aqui Pra gente Gordura animal Não são minhas flechas Aqui tem Nossa, o tigre Deve ter pegado o cara Ali Vamos sair dessa Área mais fria Opa É parceiro Bom Agora pessoal O que que eu vou fazer Eu vou fazer fora de vídeo Isso daqui Sem tá Sem tá gravando Eu vou catar Essas madeirinhas Que vocês estão vendo aí Se vocês olharem no No radarzinho Ao lado Tem umas madeirinhas Eu vou tá catando Pra mim ter material Pra confeccionar flecha Que acabou as madeiras E preciso de flechas E quanto mais madeira Guardada eu tiver Melhor é Então eu vou Catar bastante aqui Encher a bolsa De madeira E depois eu volto Que aí a gente vamos Tomar uma base Só que eu não quero ir no gelo A gente vai tomar essa daqui Vou fazer uma viagem rápida Pra um desses pontos E a gente vamos tomar Essa daqui Beleza Então já eu venho Um desses pontos E a gente vamos tomar Essa daqui Beleza Então já eu venho Ó galera Outro cara ali Outro cara ali Caçando Errei Matei ele Tem mais algum Matei 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 os dois Eu ia dar um corte No vídeo E eu vi esses dois caras Eu acho que tem mais caras Aqui Eu acho que tem mais caras Mas vamos lá Vamos lá Vou fazer essa Essa coisa que eu falei E aí a gente volta depois Olha lá Olha lá os caras lá Eita Olha lá Tá atacando Tá atacando A nossa Atacando a nossa equipe Cadê? 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 Já era Nossa velho Errei flecha Cara Não pode errar Tem que evitar Eu ainda consegui madeira Então vou lá Vou lá Já eu venho Beleza pessoal Tô voltando aqui É Fiz a viagem rápida Recolhi bastante madeira Já E E Agora a gente Vamos Ir até o local Lá Pra gente tentar Tomar aquela Aquela base Tomar base É meio complicado Sai 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 cara Da frente Tipo É Flor vermelha Vou catar Aqui na Na bolsa É Aqui comigo já tinha Vamos ver se tem alguma coisa Nesse rio Tem um peixão lá Tá pescando esse peixe Beleza Carne A gente precisa de carne Né pessoal Ai Deu Cinco carnes Volta aqui Volta Volta Nossa Nossa Vai dar briga Vai dar briga Sai 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 fora Eu vi que tem um jacaré Aqui ó Um jacaré Bom Beleza É Pra gente não perder muito tempo Deixa eu ver aqui no mapa Onde que é o local É aqui ó Nós vamos ir lá Pra lá Bom Então eu vou dar um corte pessoal Pra não ficar muito Muito longo Nossa caminhada Até lá Quando eu tiver chegando no No local Vocês Vão acompanhar com nós A invasão Os caras correndo ali Os caras Véi Cadê Cadê o corpo Cadê o corpo Sumiu o corpo Aqui ó Quero minha flecha Olha que tiro Bem no meio do nariz Paranho Tá acontecendo bastante Coisinha aqui no meio Deixa eu catar essa madeira Bom Vamos subindo pra lá Nós vamos subindo E Eu já vou recolhendo Essas madeiras que eu encontrei Então eu vou dar um corte pessoal E o que que acontecer aí no caminho É Tudo que acontecer aí Eu vou Tá trazendo aí pra vocês Eu volto aí o vídeo Ó Tem um cara correndo lá Eu vi o cara correndo Tá correndo de alguma coisa Caramba Eu quero domar essa fera aí Véi Peraí Peraí Ah cara Eu vou perder esse Vai lá Vai lá Isso Isso Puna manha Domar 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 Isso Esse daqui eu não tenho ainda Véi Beleza Domei ela Essa daqui eu não tinha não Pessoal Preta assim não Eu tinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu mostrar aqui Ó Eu tinha essa daqui Ó Agora eu tenho essa daqui Ó Negra Tem essa ainda Leopardo Beleza Vou ir com ela Que aí nós A gente já Já viu O que que tem Deixa eu ver aqui Como tá de munição Tá cheia Beleza Então eu vou dar um corte Já eu volto pessoal Pessoal Olha que top Olha que top Os bichos brigando ali Caramba Caramba velho Olha Nossa velho Que foda Opa Vai querer vir brigar Olha que foda Que top Nossa Tá acontecendo alguma treta ali Vai 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 Deixa eu ver se tá cheio Já A bolsa já tá cheia de Ah já foi Já foi O que que tava acontecendo lá Já foi Bom então eu vou continuar Indo lá pessoal É meio longe aqui o caminho Vou lá Ó pessoal No meio do caminho aqui Eu já encontrei essa Pequena Não sei se é uma pequena Base deles ó Tem dois daqueles carinha Que é azul ali ó Não sei como que é o nome Do Da Da coisa deles aí É Mas tem dois aqui ó Agora que que eu vou fazer Vou tentar Opa Tem mais vindo ali ó Nossa Só uma multe correndo atrás Hélio Toma Toma Nossa velho Jogou longe Esse daí vai Vai tomar ali ó Ó o cara Ó o cara Vou ter que matar um Ele vai subir ali ó Ah se ele subisse Ia ser uma boa É beleza A gente vai pegar eles Extraídos Estão Esses dois estão focados ali ó Então a gente vai fazer o que né A gente vai avançar aqui ó Fechada tem que ser Tomou Tomou os dois Beleza Vamos ver aqui Pegar a flecha Ó uma aqui ó Beleza Tem outro lá na frente Tirar uma Olhada Mais nenhum Beleza Que foi uma Uma flecha só Tem um caído aqui Vamos ver se chega Não chega ainda ó Só uma flecha cara Perdi uma então Ó Tomou na Na face Não tem mais nada Beleza Vamos sair daqui De perto Desses Desses mamutes Vou subir aqui ó Vamos subir Vamos encaminhar Da lá Aquela Aquela base Lá deles Vamos lá Ó pessoal Beleza Cheguei aqui ó O A tocha que a gente tem que acender Tá aqui em cima E agora Eu dispensei aquela onça E chamei o tigre Porque o tigre é mais sorte Então vou deixar ele aqui junto comigo Fica aqui Fica aqui de boa Beleza Isso aí É E vou chamar a coruja Pra nós dar uma Visualizada lá em cima Pra ver o que que tem lá A gente não pode já chegar De uma vez Um aqui Outro ali Cara Se for só esses É É moleza Deixa eu só ver se tem um Que tem um lá Cara Cara se for só esses Vai ser Mole mole Ó beleza Eu acho que é só esses Então vou dispensar Ah tem esse daqui ó Esse daqui é o principal Que nós temos que Que bagaçar ele Ele tá lá do lado de lá Então nós vamos por aqui ó Que aí pode deixar comigo Que eu já sei o que fazer Ele deve tá aqui em cima O que que eu vou fazer Deixa eu chamar a coruja de novo Pela coruja Vou mandar O tigre atacar Esse daqui ó Que é o Que é o Humano da chuva Esse daí já tá sentenciado Ela matou ele Beleza Volta 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 Beleza Eliminou aquele lá Já era Que é assim pessoal Nós Vem cá Valeu Ó os caras devem tá vindo Agora a gente vai dar a volta Pelo outro lado Nós não podemos colocar a cara A bater ali Vamos que na Fazer uma tática aí O que que O que que é que tá tendo Deixa eu ter certeza Do que tá acontecendo Nossa velho Uma porrada de tigre Ó Beleza Então ali Deixa eu ver O tigre já matou O O principal Assim né Que eu digo Porque ele consegue chamar os Os reforços Agora esse daqui Eu elimino ele Uma flechada na cabeça Ó Tem um vindo aqui Ó Tem um vindo aqui Deixa eu passar Pra ele vacilar Com a cara ali Beleza Já tombou Já tombou E os outros nem percebeu Droga Beleza Não tá me vendo ainda Ele tá atrás da pedra Nem sabe o que Tomou Tomou Já era Já era Já era Beleza Beleza Vamos levantar aqui Deixa eu pegar minhas flechas Acender a tocha E vamos aumentando a população Aqui ó Haha moleque Dá uma olhada Na onde tá o corpo do outro Aqui ó Pegar o tacape E acender A tocha Vai vai Acender Beleza Já era Pessoal É nosso hein Tá tendo um BOzinho ali embaixo Vou chamar uma coruja Deixa eu ver se tá tendo ainda o BOzinho Não, acho que não Tá tendo alguma coisa Alguma coisa bem aqui embaixo Tá batendo Seja lá o que for Já era Bom pessoal Então vou encerrando o vídeo por aqui E vocês não esqueçam Se vocês quiserem mais Naquele esquema que eu falei pra vocês É só Avisar Que Que a gente vai Tá trazendo Beleza Nossa Tem um piseiro aqui Soltar esse corpo aqui Essa Mulherzinha escolheu a tribo errada Pra participar E beleza pessoal Então é isso aí Espero que tenham curtido Se curtiu Não esquece de tá deixando aquele like E valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui